Somos umbanda, somos candomblé, nós somos amigos do Axé! Muito bem-vindo, seu Sebastião. Seu Sebastião vai fazer a abertura pra gente agora de Exu e Pombogira, pra que Exu, Senhor dos Caminhos, junto a Senhor Ogum, guarde a nossa porteira, o nosso portão e a nossa resenha aqui. Alá, Exu! Alá, meu Deus! É do medo da estrada, pro medo da rua, É do medo da estrada, pro medo da rua, É do medo da estrada, pro medo da rua, É do medo da estrada, pro medo da rua, É do medo da estrada, pro medo da rua, É do medo da estrada, pro medo da rua, É do medo da estrada, pro medo da rua, É do medo da estrada, pro medo da rua, É do medo da estrada, pro medo da rua, É do medo da estrada, pro medo da rua, É do medo da estrada, pro medo da estrada, É do medo da estrada, pro medo da estrada, É do medo da estrada, pro medo da estrada, Pará, Lúdia, Exúpte, Lúdia Pará, Lúdia, Exúpte, Lúdia Pará, Lúdia, Exúpte, Lúdia, Exúpte, Lúdia Pará, Lúdia, Exúpte, 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 O que é isso?